Deus é a solução, no final tu verás que valeu a pena Hoje parei pra pensar nos problemas da vida Sinceramente não vejo mais saída As vezes meu problema é maior que eu Mas tenho certeza que não é maior que Deus Vou relaxar minha mente, pedir pra Deus me ajudar E o meu maior problema eu sei que eu vou superar É engraçada gente, procura Deus quando precisa São poucos que agradecem por um lindo dia de vida Deus olha meu povo e não me desampare, leve minha riqueza E deixe minha humildade somente assim Eu sei que farei sempre o bem, faço o sinal da cruz e me ajoelho e digo amém Ai Yoshi, se liga que eu vou te falar Deus tem um trabalho na sua vida que vai concretizar É só você acreditar, acima além de tudo Moleque tu vai estourar Pelo Brasil eu juro, tem que mandar as palavras certas Na hora certa, moleque tem um objetivo e a sua meta Põe adiante tudo que tá no seu papel Colocar em prática amanhã Eu sei fiel que tu vai ter carro, moto, apartamento e iade Mas nunca esqueça da velha humildade